Gente, e os enxadristas aqui de Três Lagoas irão participar de um festival na próxima semana. O campeonato festivo, ele serve para celebrar as conquistas dos atletas. O Israel Espíndola tem mais detalhes pra gente. Oi Ana, bom dia. Pois é, o terceiro festival de xadrez acontece no dia 18 de novembro, lá na Escola Estadual João Magiano Pinto, o JOMAP. E sobre este assunto eu vou conversar agora com o professor Rodrigo Oliveira. É um festival que encerra aí as competições de xadrez aqui em Três Lagoas. Isso, exatamente. É o festival de encerramento de todos os projetos que tem. Todas as escolas que fomentam xadrez, que trabalham com xadrez, nós vamos nos reunir no próximo dia 18 pra fazer esse festival que nós chamamos de Festival de Prodesc, né? Que é um projeto em parceria com a Fundo Esporte, Programa MS Desporto Escolar, que atende as escolas do Estado. Mas esse ano, né, tivemos uma procura muito grande, então nós fizemos a parceria com o município também, e outras instituições, para começar, para colocar esse evento a partir das crianças de 6 anos de idade. Agora são 200 atletas já confirmados, e não só de Três Lagoas, de outros municípios. Exatamente, né? Olha a evolução como que esse evento vem crescendo, né? Em 2021, foi o primeiro festival Prodesc, e nós fizemos o evento lá pra 49 enxadrista ali. E em 2022, foi ano passado, nós realizamos lá no ginásio de esporte, então já foi cerca de 100. Bem, esse ano dobrou o número de procura, né, de inscritos aí, então nós vamos fazer um evento pra 200 crianças de 6 a 17 anos. Agora, Rodrigo, é uma oportunidade também pra vocês que são da Comissão Técnica e para os atletas, mostrar o seu talento, já que 2024 tem uma nova temporada de competições. Exatamente, né? Esse ano, assim, só gratidão, né? Os eventos que nós participamos, nossos enxadristas aí, tanto a nível municipal, estadual e até, inclusive, até internacional aí. Então, o que acontece? Esse evento é uma preparação já pro ano de 2024. Sobre este ano, como é que vocês fecham o ano? Você falou que é satisfatório, mas queria que se desse mais uma ressaltada. Olha, é bem satisfatório mesmo, né? Nós fizemos um planejamento de alguns eventos, superou, né? Então, assim, cada por mês a gente participou de vários eventos aí. Claro, tudo, volta a dizer, é em parceria. Hoje o xadrez está crescendo em Três Lagoas, né? Nós temos a Associação Sumato Grossante de Xadrez, a SMX, é tudo em parceria, principalmente aí com a Prefeitura Municipal, né? Em nome do Realino também, o Anjo Guerreiro que está sempre nos apoiando, sempre tem viagem, eles estão fornecendo aí o transporte e também algumas empresas, né? Que estão nos ajudando, sem contar com os pais. Então, assim, é um trabalho, assim, de grandes pessoas para ajudar. Tá certo, Rodrigo. Obrigado pelas informações. Então, dia 18, acontece o terceiro festival de xadrez lá no Jomap. É um festival, não é um torneio e vale aí já para os atletas se aquecendo, já que 2024 promete. Volto aos estúdios.